Não sei gravar nada. Não, eu também não sei não. Ele tá vindo no rato. Ele viu. Não é morena. Ele é outro. Eu tô vindo. E aí mano... A família toda. Vê essa bonitinha na ele vai aconjá. Vai lá, galera. É, não fura não! É, não fura não! E aí 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 A bairra inteirinha Inteirinha Tem que olhar uma pessoa isso aí Tira 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 Cuidado dos Azeson E aí E aí E aí Vira o jacaré! Vira o jacaré! Vira! O filho não vai jogar depois, o filho não vai jogar. Lavei, hein? O filho não vai jogar.